Hoje, eu vou ensinar como fazer uma incrível Shuriken. Ué, já não tinha feito um tutorial antes, mas essa não é qualquer Shuriken. Bem, é uma Shuriken que se transforma de 4 ponta para 8 ponta. Ó, bom, no tutorial de fazer uma Shuriken normal de 4 ponta, eu tinha falado isso no final do vídeo que eu ia fazer esse vídeo, então tá aí, agora vamos para o tutorial. Bom, se você quiser, antes de ver esse vídeo, você pode ver o meu tutorial que eu fiz antes de como fazer uma Shuriken de 4 ponta normal. Se você quiser ver o vídeo, você clica aqui, ó. Também eu vou deixar o link na descrição se você quiser ver também. Para fazer essa dupla estrela ninja, você vai precisar de duas folhas quadradas, aqui é, você dobra ali o treino e o ponto. E corta ela no meio delas, assim. Você pega isso aqui, e dobra. E leia. Aí, você vai dobrar para cá, para a esquerda. Vira, e do outro lado, dobra para a esquerda também. Aí, ó. Dobra no meio aqui. Então, se você não conseguir achar o meio, aí você desdobra aqui, ó. Aí, você pode ver ali. Agora, você vai pegar essa aqui, ó. E dobra para, dobra no meio ali. Fala a mesma coisa do outro lado. Vira. Aí, você pega esse triangulzinho aqui, e dobra para dentro. Fala a mesma coisa desse. Aí, ó. Agora, se faz com a mesma coisa que todos os outros tiros. Bom, depois que você fez todos, vai ter a fechada e a aberta. Você pega a fechada aqui, ó. E pega a outra aqui, ó. Aí, ó. Fazer assim, ó. Com que as pontas, ó. Ó. Deixa aqui aberta, e aqui aberta. E no meio, os dois fechados. Se eu juntar, vai formar um oito aqui, ó. Ó. Agora, você pega a outra. Com a parte fechada, e coloca em cima. Aí, ó. Por enquanto, eu não vou mostrar essa aqui ainda. Agora, você vai pegar essa aqui que tá embaixo, e bota pra cá. Pro meio. E pega do lado, e continua por cima da primeira. Agora, pega a outra aqui, e passa por cima da segunda. E agora, a última, você vai passar por cima da terceira, e embaixo da última, da primeira. Ó. Passou por cima da terceira, por baixo da primeira. E ajeita. Agora, vai ficar isso aqui, ó. O solto aqui atrás. Que sobrou. Pega esse aqui. Ó. Coloca aqui com a parte, fechada. Aqui, ó. Se você virar pra cá, ó. Não vai como levantar aqui, ó. Então, é essa aqui, ó. Ó. Coloca aqui. Coloca sempre, a que tá embaixo, primeiro. Porque se você colocar assim, não vai dar certo. Ó. Coloca aqui. A segunda, por cima da primeira. A terceira, por cima da segunda. A última, por cima da terceira. E por baixo da primeira. Mesma coisa de antes. Filma bem. Dá um apertado. E tá pronto. Ó. É isso. Ó. Só vai girar pro lado aqui, ó. Pro outro ele não vai. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei aqui embaixo pra fazer publicação do vídeo e inscreva-se no meu canal. Tchau. 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 Tchau.